Bom, podemos começar então? Ele pode subir a câmara, ele pode subir a câmara. Eu sei que tu tens 27 anos, tens 1,81m, pesas 66kg. É de cá a mover. Eu não acredito. Já não é verdade? Não, isso já não é verdade. Isso já foi há 5 ou 6 anos atrás ou muito mais. Agora estou 72, mais ou menos. E isto tem a ver com a gastronomia? Tem. Tive que começar a comer para ganhar peso. Ah, foi? Foi. E agora ganhaste peso, estás no peso? Agora estou no peso ideal. Ah, este é o teu peso ideal? Este é o meu peso ideal, sinto-me bem. Mas é da gastronomia ou é das miúdas? Ah, e isso tem a ver com a gastronomia ou tem a ver com aquelas vidas? Não, tem mesmo a ver com comer. Com comer, sim, comer mesmo. Comer, claro. Comer comida. Comer comida. Comer comida. Não, não, comer comida. Ok, está bem, está bem. Mas eu ouvi dizer que tu és a alma de todas as festas. És aqui o master da sexiness, a nascer bem vestido. És um excelente extremo esquerdo. O teu pé favorito e o teu pé preferencial à esquerda. És canhoto, não é? Mas também sabes fazer à direita para o que eu ouvi falar. Isto é que é um grande problema. Muita gente não sabe. O meu pé é o direito. Eu nasci com o direito. O esquerdo é treinado. Nasci com os dois. Ah, ok. A jogar o do pé dominante direito. O esquerdo é treinado. Ah, sei. Obrigado mesmo. Foi, foi, obrigado. Agora se afume bem. Dizem que sim. Mas qual é que preferes? Qual é que te sentes mais confortável? Isto com o treino, 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 treino. Esquerdo. Esquerdo. Ok. Também é mais diferenciador porque não há assim tão boquinhos aqui. Pois, então eu quis me juntar aos poucos que há. Mas podes dar um jeito à direita. Exatamente. Tu é a relatora. Exatamente. Eu não, meu pai é que soube. Pois, o pai é que soube. Por isso é que és conhecido como o bailarino aqui do Estadil. Tem que ouvir falar também. Por causa de seres bom com os dois pés na bola, acho que também és bom bailarino. É verdade ou não é? Conta-me lá. Dá, dá, dá para desenrascar de vez em quando. Quando é preciso. Ok, mas o que é que tu gostas de dançar agora? Eu gosto de dançar tudo um pouco. Hum. Imagina tu. Tens um... Dá-me umas dicas. Tens o lateral esquerdo, o lateral direito a vir para ti. E tu vais atacar o corredor esquerdo. Exatamente. Ok? Imagina tu. Ele é uma dama. Ok. Qual era o tipo de dança que tu fazias para lhe passar a bola? Ensina-me aí. Diz-me lá como é que fazia. Olha, podia... Tens a curiosidade de perguntar isso aos jogadores. Podia fazer... Põe-te a pé e ele te põe-lhe a pé para te explicar como é que ele dança. Sim. Há um passo... Eu vi. Não sei se fazia ou não, mas eu vi. Então que é basicamente... Mete-se um pé à frente. Depois vais com o outro, voltas e voltas para trás. Que ela pensa que vais para a frente, mas não. Voltas para trás e vais-te embora. Então ela vai para trás. Mas mostra-me lá, ensina-me lá a fazer esse passo. Não, agora não estou a sair. Imagina porque eu sou de defesa. Imagina. Bora lá. Vais com a bola. É assim. Sabes que o que eu jogava futebol para mim é canela até o pescoço. Portanto, tem cuidado. Veja-me. Eu vou para ti. Como é que é? E tu? Eu vou para ali. E tu já estávamos todo embaralhado. Tu já não soubeis o que fazer. Isso é uma vantagem para ti. Tu tens da... E como bailarino? Tu a dançares com uma moça, como é que fazes com ela? Dá-me aí umas dicas. Quer dizer, como bailarino, sem ser agora a história do futebol, como é que tu danças com a moça? Qual é o tipo de dança que tu mais gostas de dançar? Não sou forte no kizombo. Não és forte no kizombo? Não, não, não. Kizombo também é um bocado assim, não é... É, é... Não é das músicas... Não é do estilo musical que eu gosto. Mas ensina-me aí os toques de kizombo ou do que quiseres. Sabes que eu sou lá de cima do Porto, só se dança ranch. Preferes para dançar-te assim com... Mais afro... Com... Eu não costumo dançar com raparigas, ou meninas, ou moças. Porque tenho namorada, então danço com a minha namorada. Ok, pronto. Sou basicamente obrigada a dançar kizombo. Claro, eu sou obrigada mesmo. Espera aí, espera aí. Se calhar é melhor cortar. Se calhar é melhor a tua namorada, é melhor não ouvir isto. Eu sou obrigada a dançar kizombo. Tu não gostas de dançar kizombo? Não, mas eu por ela danço kizombo. Ah, eu danças kizombo. Exatamente. Mas qual era o estilo que gostarias de dançar, por exemplo? Imagina que eu sou Léo. E eu danço kizombo. Ei, a valsa, a valsa, sei lá... Não, não, não... Eu acho que não consigo dançar nada disso. Eu também só consigo imaginar fazer, não. Mas pronto, cá é isso. Eu é mais rancho. Dança de salão, uma cena assim. Rancho folclórico. Pá. Também dava. Também dava. Com umas socas. Também dava. Ele é de Cabo Verde. Cabo Verde. Quero fazer-te aqui um desafio. Imagina tu, que neste momento eu tinha possibilidades para ir fazer férias onde quisesses. E decidi ir a Cabo Verde. Tens alguma prima para me apresentar? Não vou perguntar se tens alguma prima jeitosa, nem nada, porque pronto, estamos em entrevista, mas se tiveres dá-me um número. Mas se tiveres, depois dá-me um contacto. Que eu gosto sempre de passar férias a acompanhar. Pronto. É que eu gosto de ir de férias e não gosto de levar a minha mulher. Ela fica em casa. Quais eram os sítios que tu me dizias a si mesmo? Olha Pedro, para ires de férias a Cabo Verde e conheces as coisas típicas, saberes como é que as coisas são lá. Mas olha, mas eu vou sem mulher. Tens que ir fazer isto, ok? Mas mete na cabeça que eu vou para Cabo Verde, mas não vou levar areia. Sem mulher. Então, portanto... Para onde é que eu vou? Para onde é que achas que eu devo ir? Eu lamento informar, mas sou a pior pessoa para perguntares isso. Ei, vais-me deixar ficar mal, oh Eric. Vais-me deixar ficar mal. Porque eu realmente já fui a Cabo Verde, mas só fui uma vez. Mas tens lá primas, certo? Mas lembras-te alguma coisa? Lembro de andar a correr pelas montanhas com os meus primos e... E as primas? Tens lá as primas. Por acaso não tinha primas, só primos mesmo. Pronto, então olha, deixa lá então. Vou ter que ir à tarde. O que eu fiz mais também... Espero bem que não sou mal. Não vai soar nada mal. A minha avó tinha uma porca. Era a porca da tua avó. Não leves a mal o que eu estou a dizer, porque é a porca da tua avó, pronto. Era para ela engordar e depois matarem a porca. Claro. Para comerem a porca. Claro. Então pronto. Se eu estou de novo, é que giro ter uma porca para cuidar e dar de comer. E o pai, três ou quatro dias a dar-lhe de comer. Está bem. Chega um dia, onde é que está a porca? Forno. Estava no forno. Estava a assar. E tu, quer dizer, tu anda a perder três ou quatro dias na minha vida e depois a seguir, prefiro ir ao restaurante e não passar por este tremendo. Olha, acredita, não comi. Não comeste. Fiz louco. A porca da tua avó. Fiz louco. Pergunta se os jogadores e ele têm a mania agora também de se depilarem todos. Pelos vistos agora. Pelos vistos é moda outra vez usar os pelos e tudo. Os jogadores profissionais depilam-se todos. Alguns, nem todos. E tu? E tu? Sim. Ok. Não tenho pelos no sonho. Aconselhas-me uma boa esteticista para eu ir também? Depilas-te todo, não é? Sim, sim. Mas há jogadores que não. Há jogadores que não. Pronto. E vocês fazem aquela tanga no balneário? Não, não, não. Não. Olha, não te dói depilaste-te nos tomates? Pronto, então vamos falar do processo da depilação. E tu? Quer dizer, foi tudo a laser? Eu nunca fiz a laser. É tudo a máquina. Ele vai. Ele responde a tudo. Ele acha tudo normal. De fato, sabes o que é que eu estou a perguntar? Não, não sei. Também é a máquina? Não, 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 não. É com aquele gilete da Vénus, pá. Ai, eu não sei. Gilete? Também já é a velocidade, não é? É a velocidade. É a velocidade. Pá, que ele tem uma esponjazinha, um gelzinho que tu passas e aquilo. Conta-lhe a tua história da única vez que depilaste. Então, senhora, agora já agora aqui uma confidência. Sabes que eu uma vez depilei-me todo, que eu adoro andar de bicicleta, faço BTT. E uma vez depilei-me todo, aconselho da minha mulher, disse assim, só quero-me depilar as pernas para baixo, porque não preciso mais nada de pilar. Exatamente. E ela adianta aqui este creme, que deve ser uma cena do género desse que me estás a falar. Toda vez que espalhei aquilo tudo, espalhas essa espuma toda e não sei o quê, não sei o que mais, e depois vais passar a água com uma espátula, que isso sai tudo. E aquilo sai tudo. Pronto, só que eu sou meio burro às vezes, não é? O que é que acontece? Eu já tinha espuma em todo o lado, era assim aqui, meio da barriga, era num braço, sabe? Quando eu passei a água, toda vez que me parecia, passei a criança, não é? Conclusão, isto para dizer o quê? Nunca mais na vida eu vou fazer depilação daquela forma que eu fiz. Porque eu passei três dias com a sensação que tinha o rabo, estás a perceber? Molhado. Todo molhado. Sempre molhado. Sim, sim, estás a perceber, é um género, sem pêles era... Era o suor que me escorria pós-redo. Pois, lá está isso, faz-me tudo confusão, devia ser eu deixar a perguntar se vocês depilam todos ou não. Por isso, queria que tu me dissesse-me, aconselhaste-se uma boa esteticista para eu ir. Estou muito fã disso. O mais próximo que tentei chegar é aquilo depois quando o pêle começa a crescer. Pergunta-lhe o nome da esteticista dele e pergunta se tem vagas para ti. Qual é o nome da tua esteticista que te fazes isso? Sou eu mesmo. E as partes que não achegas? Não, não vou lá. Não, deixe estar como está. Ficou tu. Fica lá. Tu também és um influencer, não é? Essa cena dos curdes que é uma coisa... Tu és um influencer. É uma cena... Influência e muita gente... Tu és um influencer. Eu sou ao contrário, sou um dos influencers. Ela é um influencer dos cordões. Tu és um influencer dos cordões. Já. Fui ao mar, colhi a cordões, vim do mar... Do Éri. Do Éri. Para não dizer isso. Eu fui ao mar, colhi a cordões... Fui ao mar. Vim do mar, cordões, colhi... Do Éri. Fui ao mar, colhi a cordões... Vim do mar, cordões, colhi. Vim do mar, cordões, colhi. Do Éri. Pô, era rápido. Isso, rápido. Fui ao mar, colhi a cordões... Fui ao mar, colhi a cordões... Calma aí, calma aí. Não, não, não. Cai, cai. Tem algo de errado que não está certo. Tem algo de errado que não está certo. Tem algo de errado que não está certo. Então isto é um grande pensamento. Tem que tomar lá pensar. Eu digo contigo. Fui ao mar, colhi a cordões... Vim do mar, cordões, colhi... Vim ao mar, colhi a cordões... Fui ao mar, colhi a cordões... Vim do mar, colhi a cordões... Do Éri. Ai, outra vez. Fui ao mar, colhi a cordões... Do mar... Vim... Olha, o teu sonho... Olha, vem ali para a câmara. Qual é o teu sonho a nível do futebol? Qual é o teu sonho? Diz assim do fundo do teu coração. Sem medo. O meu sonho? Jogar numa Liga dos Campeões. Pronto. Vais trabalhar para isso. Vou. E vais começar já hoje. Exatamente. Dez flexões cada um. É isso. Vou entrar, vou entrar. Ando lá. Estou a falar sério. Vens todo fancy com as calças... Mas queres mesmo... É aqui assim. Vens calças todas fancy. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Com a camisola e com o casal. Olha isto... Põe ali o pé, põe. Amanhã Iris vai dar cabo nisso. Não diz que fui eu. Olha, mas com os cotovelos para trás. Para trás? Pronto. Mas dez mesmo? Sim, sim. E vai uma. Uma. Duas. E vai três. Ele não para. Ele continua. E vai cinco. Espera aí. Continua. Continua. Ando lá. Mais dez. Encho. Encho. Ele é o maior. Estava a meter no eixo para as perguntas. Atenção que estamos aqui perto de um homem que já apareceu numa revista. Um andorra. Já, já, já. Olha, como é que foi esta entrevista normal? Não, eu já sabia que isto não estava aqui... Algo de errado que não estava certo. Algo de errado que não estava certo. Olha, é o título da cena. Algo de errado que não estava certo. Estás bem, meu amigo? Estás bem, meu amigo? Estás apanhado? Não, top, top. Gostei. Opa, adorei. Adorei. Adorei mesmo, adorei. Top. Não se preocupe porque a mulher não vai ver que tu... Vai, vai. Vai que ela vai chegar. Vou chegar a casa então. Olha, então. Pode ser um desbloqueador até que ela... Na parte de cima. Faz de ponta. Hã? E pula a fazer flexões, não é? Finalmente a ver se ele ganha bracinhos, cara. A ver se ele ganha bracinhos. O Heriberto Lima. Foi logo a primeira a chegar aí. Eu estou deixado com vocês. Olha, estou aqui com o Heriberto Lima. Como é que é possível, Alves? Tu encheres que fizeste 3? Fiz, claro. Ah, senhor. Não, não. Não, não vou fazer mais. Mas vais ter que fazer porque eu ainda fiz mais 15. Está bem, está bem. Basta. Tchau, tchau.